A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Gira-me no safari E no safari tinha um tucano Ia-ia-ia-o O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha um leão Ia-ia-o O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha uma zebra Ia-ia-o O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha um elefante Ia-ia-o O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o Gira-me no safari E no safari tinha um hipopótamo Ia-ia-o A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia-ia-o Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha uma macaca Ia-ia-o A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o Ia-ia-o E no safari tinha um caranguejo Ia-ia-o O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia-ia-o Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store! Envio para todo o Brasil! Mili Mili beijos pra você! Olá Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili Mili beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Olhos, ouvidos, vaca e nariz Agora sem cabeça e nem ombro Agora sem cabeça e nem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, vaca e nariz 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 Olhos, ouvidos,グás! Olhos, ouvidos, vaca e nariz Olhos e a nariz Olhos e a nariz Olhos e a nariz Olhos e asar Exidência, a nariz Ears and O's Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders, and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees, and your toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns pra você Parabéns Parabéns A dona aranha subiu pela parede Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopátero no rio do cão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wê, hum-ma-ma-ma-ma Hum-ma-wê, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma 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 Uma, 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 uma Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Millie Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Millie Millie, Millie, beijos pra você Hum, que chulé, hein, sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na la cá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé! E se vi ni livi pi Ni livi percini qui Ili mirili nili qui Ni livi pi percini qui Mis que chulé! O sapo não lava po Não lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava pá parca na cá Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava o pé porca no co Musco chulé! Muito bem! Muito bem! Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Para se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Para se esconder Para se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Gira-me-lhe Gira-me-lhe Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e Tromba Juba e Tromba Juba e Tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá mamãe e papai Eu sou a Gira Millie Vim trazer muita diversão E educação Pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal E aproveite o melhor Em desenho animado Afinal O seu filho merece Millie Millie Beijos Pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, 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 roda, roda, caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, 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 roda, roda, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda 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 caranguejo PCA Roda 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 caranguejo PCA 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 Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Mamãe e papai Conheça as playlists da Giramile Disponíveis no Spotify Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Giramile Mili, Mili beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela Transsiberiana E Transmongoliana Mili, milha beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G